Música Música Eu sei que sou bezos por que não tem a mim Descinto o teu amor que quero pra mim Teu esse peso poder não faz assim Minha morena, gorda se cele tem dó de mim Minha morena, gorda se cele tem dó de mim De todo o dia eu venho no serioso Muretai-a, mandala por não se cair Muretai-a, bradinho que eu ando Muretai-a, te deixei com as igreiras Muretai-ai Muretai-ai Sobre a vida e nas velas para não saber O amor que é todo teu e uma pra valer Quem já tem um grande amor e deixou de ir embora Muretai-a, te deixei com as igreiras Saudades chora Muretai-a, te deixei com as igreiras Saudades chora, eu venho no serioso Muretai-a, mandala por não se cair Muretai-a, te deixei com as igreiras Muretai-ai Te deixei com as igreiras Muretai-ai Muretai-ai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL